Propondo diagnosticar precocemente e combater o câncer infanto-juvenil, a caminhada Passos que Salvam foi realizada nesse domingo em vários estados do país. Em Rolim de Moura, essa foi a sétima edição. Estar à frente de um evento como esse, eu vejo como uma missão, uma missão divina para nós. Nós hoje estamos aqui e estivemos todos esses dias justamente para a conscientização do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Essa sintonia que nós começamos a ter com a comunidade é de suma importância, porque hoje o câncer está muito presente, infelizmente, na vida das pessoas. Então nós queremos essa conscientização, esse diagnóstico do câncer precoce, é dores, né? Observem, pais, as dores dos seus filhos, né? As dores em sequência, dores de garganta, ouvido, dor nos ossos. Nós temos que ter essa conscientização e é justamente isso. Nós estamos aqui para a conscientização do câncer precoce. Eu gostaria de agradecer muito a comunidade de Rolim de Moura, que não me diram esforços para estarem aqui e os que não vieram, o ano que vem, estejam aqui, porque nós estaremos aqui. Infelizmente, nesse ano, foram poucos participantes na cidade. Teve também a venda dos kits, compostos por camiseta, boné e bolsa, sendo vendidos pelo valor de R$ 35,00. Lembrando que toda a renda será revertida para o Hospital do Câncer de Barretos. A cor do ano foi a Marsala. Foi uma caminhada, em termos de público, inferior aos outros anos. Um domingo que não choveu, né? Porque sempre a preocupação nessa época é a chuva. Mas, de qualquer forma, nós temos que agradecer, porque muitas pessoas adquiriram os kits. Nós pedimos 500 kits aqui para o Rolim de Moura, que é uma média razoável. E o mais importante do que a caminhada é exatamente isso que está fazendo aqui com a sua equipe, que é estar difundindo a informação. Porque o que o Henrique Prata pede, que é a Fundação Pio 12, é levar ao conhecimento do povo os sinais e sintomas que podem diagnosticar precocemente um caso de câncer. E nisso daí, graças a Deus e ao povo do Brasil, porque nesse domingo foram 600 municípios e 20 estados que participaram, e o índice de informação está aumentando, que nós estamos também aumentando o índice de cura. Aumentou e era 55%, hoje está se aproximando de 70%. Num país continental igual ao país, é o Brasil, é um número extraordinário. Então, às vezes surgem alguns contratempos, mas ainda é possível se comemorar, porque a informação está chegando cada vez mais cedo, e esse é o objetivo principal desse evento. A caminhada tem o objetivo de alertar toda a população para o diagnóstico precoce e para os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Várias empresas e entidades parceiras também participaram dessa caminhada. É muito importante nós participar desse projeto, Passos do Câncer, que isso aí é um projeto que é muito aceitável, muito ajudado, muitas pessoas precisam desse apoio, e nós estamos aqui para poder, digamos, compartilhar e poder ajudar também, fazer a nossa parte. A gente já está há muito tempo aí apoiando, todo ano a gente recebe o convite para participar e apoiar, e a gente traz a fanfarra dos gravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia para vir ajudar, acompanhar eles, que é uma causa muito importante. Eu mesmo já perdi meu pai com câncer, então, tipo assim, a gente tem que abraçar essa causa e ajudar o máximo de pessoas que a gente pode, possível, a gente tem que fazer. A gente fica muito contente em poder estar ajudando também, né? Agradecer a dona Marlene, que sempre nos apoia para estar vindo nessa caminhada, e o ano que vem, a gente quer trazer mais um número maior de atletas, né? Esse ano nós participamos aí com 30 atletas, alguns pais participando, e é muito bacana, muito legal, uma causa importantíssima, né? Como o Dorley frisou, e a gente está aí participando e contribuindo também.